Nova Lima, 22 de fevereiro de 2021, o jornal Banquete está no ar. Confira os destaques de hoje. Quarentena estimula o cultivo de plantas dentro de casas e apartamentos. Moradores denunciam e sofrem com descaso na região do Cascado. Cadastro de artistas do mapa cultural finaliza nesta terça-feira. A atualização dos números da Covid-19 em Nova Lima. Inscrições abertas para jogos escolares de games virtuais. E ainda, a previsão do tempo para terça-feira. Veja agora o Jornal Banquete. Com o passar dos anos, parte de uma escada que dá acesso aos moradores do Cascalho foi deteriorada. Segundo o pessoal da região, mesmo informando a prefeitura do problema, nada foi feito. E agora, a escada caiu de vez, agravando ainda mais a situação do lugar. Revoltados, os moradores denunciam que a região, de forma geral, é motivo de descaso pelo poder público. Me chamo Valéria, moro no bairro Morro das Pedrinhas, rua E, número 67, Cascalho. Estou aqui para denunciar que há mais de um ano a gente está com um problema aqui na rua, que é de água de esgoto, barranco caindo. Água que fica escorrendo aqui. E pessoas já machucaram aqui, caiu. Pessoas que ficaram doentes. Tem uma senhora aqui que está com uma ferida na perna por causa dessa água. A minha avó, que no mês de novembro, ela teve Covid. Ela tem 100 anos. Nós tivemos, quando nós chamamos o SAMU para vir cá, para pegar ela, não teve como. Nós tivemos que andar muito para que o SAMU pudesse pegar ela. Depois, na hora que cair essa escada e cair a casa e que morrer alguém, aí vai falar o quê? Que é eventualidade, não é não. Isso é um crime. Isso está sendo dito, não é de hoje. Tem 15 anos que aquele barranco caiu. E até hoje não teve ninguém da prefeitura que veio aqui para arrumar. Está sendo avisado todo mundo. Todo mundo veja o que nós estamos passando aqui. De ponta a ponta, o barro está todo compobreno. A prefeitura de Nova Lima informou que uma equipe foi ao local e constatou a remoção de material maciço e uma manilha danificada após o morador fazer a limpeza. O que, segundo o governo municipal, provocou risco. O local foi interditado até que seja executada a obra que está na programação. Mas ainda sem previsão de início, porque, de acordo com a prefeitura, a mão de obra está reduzida neste período de pandemia. Termina nesta terça-feira o prazo para o preenchimento do formulário do mapa cultural criado pela Prefeitura de Nova Lima, que tem o propósito de mapear e conhecer mais os artistas novalimenses e a cadeia de serviços e espaços artísticos que a cidade oferece. Podem responder à pesquisa todas as pessoas que participam da cadeia produtiva dos segmentos artísticos e culturais, como artistas, dançarinos, atores profissionais do audiovisual, cantores, entre outros. O formulário para os artistas está disponível no site da Prefeitura. A terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 30 graus. O município de Nova Lima está há 12 dias sem registrar nenhuma morte em decorrência do coronavírus. O último óbito confirmado pela Prefeitura foi em 9 de fevereiro. Vamos agora à atualização dos números da Covid no município. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Nova Lima nesta segunda-feira, até o momento ocorreram 11.043 casos confirmados de Covid-19. Deste número, 10.728 foram recuperados. Com isso, existem hoje 222 pessoas infectadas e 2.459 casos em investigação. Continuamos com 93 mortes na cidade pela doença e nenhuma está sendo investigada. Ainda segundo a Prefeitura, 23 pacientes estão em internação, sendo 10 em clínica médica, 9 em UTI e 4 em pediatria. A seguir, quarentena estimula cultivo de plantas em casas e apartamentos. Aterrasta até um pouquinho de água. A gente liga, desce a torneira todo dia ligada. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Pegar um balde, pegar a água, onde lava a roupa, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. Por isso, precisamos de toda ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, como das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem quero doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A gente liga, desce a torneira todo dia ligada. Estamos saindo toda a água. Nossa, Deus. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. É, se acabar a água dos planetas, eles me chamam a morrer a gente também. Isso é árvore. Eu acho que eu dou o planeta para não acabar. Apoio TV Banqueta. Não é de hoje que as plantas encantam com sua beleza. Mas, com a quarentena devido à Covid-19, o cultivo de espécies tem caído ainda mais no gosto da população. O melhor é que, para aderir a essa tendência, não é preciso ter muito espaço em nenhuma área externa. Com a pandemia da Covid-19 e a recomendação de ficar em casa, em isolamento social, o cultivo de plantas tem ganhado cada vez mais adeptos. E para se tornar pais e mães de plantas, não é necessário ter um quintal. Dentro de apartamentos e dos cômodos das casas, há possibilidade de desenvolver o hobby e ter por perto as mais variadas espécies. Existe um mundo, quase uma infinidade, mas eu particularmente gosto de algumas de indicar. Nós podemos citar aqui Algumas delas trazem algumas curiosidades, como, por exemplo, a zamioculca. A zamioculca, você pode colocar ela na entrada de um recinto, principalmente em escritórios e estabelecimentos comerciais. Ela tem a fama de afastar energias negativas. O lírio da paz, as pessoas costumam colocar no estabelecimento ou dentro de casa, onde tem o maior fluxo de passagem de pessoas. Por quê? Costumam-se dizer que quando alguém vai adoecer na casa, o lírio da paz murcha antes ou adoece. É como se fosse um aviso. Tem também a jiboia. A jiboia, ela tem uma fama muito interessante. Costuma-se dizer que ela afasta pessoas negativas na sua casa. E nós brincamos que vassoura atrás da porta nada. O negócio é ter jiboia. Do banheiro ao quarto, o importante é averiguar se o ambiente está adequado para a espécie escolhida. Cintia destaca também que é possível até mesmo colocar plantas frutíferas dentro de casa. Além de tornarem o ambiente interno mais bonito, elas fornecem nas condições adequadas frutos deliciosos. Hoje em dia, todos nós podemos ter algumas frutíferas dentro de casa e que inclusive podem ser cultivadas em vasos. A jabuticaba, jabuticaba híbrida, você pode cultivar dentro de casa. A amora gigante, uma espécie de amora diferente também, que você pode cultivar. E o limão siciliano, que além de ser ornamental, é delicioso. A maior vantagem de ter as frutíferas dentro de casa é que elas nos remetem à infância. Agora, se você está na dúvida de como irrigar as plantas escolhidas para decorar o ambiente interno, Cintia recomenda utilizar a técnica do dedômetro. É bem simples. Você coloca o seu dedo na terra e você vai observar se a terra está seca ou encharcada. Ela tem que estar úmida, a ponto de sair um pouco do substrato no seu dedo. Se ela estiver úmida, a terra está irrigada. Para as plantas se manterem belas e saudáveis, além da água que deve ser colocada de acordo com cada espécie, elas precisam de luz, seja direta ou indireta. Adicionar alimentos também é necessário nesse cuidado. Nenhuma planta vive sem alimento, seja ele orgânico, no caso de adubos orgânicos como esterco, humus ou terra vegetal ou fertilizantes químicos. E o mais importante, toda planta precisa de carinho. Além de contribuir com o ecossistema, se dedicar à jardinagem ajuda no cuidado com a saúde mental, principalmente agora, nesse período de pandemia. As plantas encantam e o que não faltam são benefícios ao se entregar a esse universo verde. Quando você planta uma planta, que você colhe uma fruta ou flor que você cuida, você está tendo a honra de devolver ao mundo todo esse planeta, as águas, a natureza, que um dia aqui nós encontramos. Uma competição um pouco diferente durante esse momento de pandemia. Essa é a proposta do Torneio Estadual de Jogos Eletrônicos, que vai reunir alunos das escolas públicas e particulares de Minas Gerais. Serão duas modalidades, futebol FIFA 2020 e basquete NBA, ambos para a PlayStation 4. As competições serão entre os meses de abril e maio. A inscrição, que termina dia 19 de março, é online e deve ser feita pelos professores e os alunos. Para mais informações sobre o cadastro no torneio, acesse o site da Prefeitura de Nova Lima. O Jornal Banqueta termina aqui. Para rever as matérias, acesse o nosso canal no YouTube e para receber notificações dos nossos conteúdos, ative o sininho no canto da tela. Nos acompanhe também no Facebook e Instagram. Obrigada pela audiência e até mais. Legenda Adriana Zanotto